Fala aí galera, mozão passou, estamos aqui no lixo, várias coisas no lixo Olha isso gente, que maravilha Sandália, sapato, várias coisas que dá para aproveitar E eu olhei esse vaso, como vocês me pedem muito para fazer reforma, pintura de vaso A gente está aqui especialmente para vocês, a carreta está parada aí Os carros passando, para vocês verem que a gente pega mesmo no lixão E eu achei isso aqui também Olha isso Vira e deita assim, deita, deita, deita Dá para fazer uma transformação, então o que eu vou fazer Vou pegar o vaso e isso aqui, né, tacar na nave aqui Uh, que arraso gente, isso é para vocês verem que a gente recicla muita coisa E agora que vai ter um conteúdo top para vocês, do lixo ao luxo Arrasou moleque Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos para mais um vídeo daquele jeitão Foguetão, como vocês viram no início do vídeo, paramos no lixão É um vídeo que vocês me pediam muito E pegamos um vaso sanitário para estar revitalizando, para estar trazendo uma cor nova A gente escolheu uma cor bem toque, por sinal é bem cara, cada um pinta da cor que quiser O procedimento que eu vou utilizar aqui é o mesmo que você vai fazer dependente de cor que vai ser, tá A cor minha é uma, você seguindo passo a passo, na hora da pintura você só troca a cor Deixei do jeito que ele está, tá, até para vocês verem, ó Ó, bem sujo, bem encardido e primeira coisa que devemos fazer nele é limpar, tá Vou estar utilizando esse produto aqui, ó, limpa pedra, tá É um produto top de linha que você também consegue tirar até aqueles cascão do vaso A gente já tem vídeo aí viral no canal mostrando isso aí Com a esponjinha, a gente vai vir aqui, ó, e água ele todinho, para quê? Para deixar o produto agir pelo menos uns 5 minutos aqui Então o que eu vou fazer? Vou deixar todo esse produto agir, tá Nesse vaso aqui, claro que eu vou botar minha mozão para limpar também Não, 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 não E já já eu volto mostrando para vocês como é que esse produto vai deixar esse vaso já branquinho Já é a primeira dica do canal, tá Se você tem um vaso encardido aí e quer deixar ele branco Você já vai fazer esse procedimento que a gente vai conseguir deixar ele clarinho aqui E depois nós vamos trazer uma pintura bem top para vocês poderem estar vendo Ó, acabei de passar o produto, olha aqui, ó Como é que vai tirando bem fácil Esse aqui, como foi um vaso que jogaram fora, tem um estrincadinho Mas o intuito a gente não vai ficar com vaso para a gente É para trazer uma videoaula para vocês Mostrando como é que você sai de um vaso branco para a cor que você quiser Beleza? Vamos lá, galera Já vale teu like, olha isso Nem parece que é o mesmo vaso, tá Você só sabe que é o mesmo vaso porque no começo eu mostrei para vocês Que jogaram fora porque estava com enrachadinhos E a gente vai utilizar ele para artesanato, tá bom Para a gente botar planta, fazer algum tipo de decoração O intuito aqui é a renovação que nós vamos fazer Só essa limpeza com IvaClean já valeu tudo Limpa pedras, né Da IvaClean Então você vai encontrar todos os produtos na descrição do vídeo Depois que eu limpei, tá seco, o que eu faço? Eu entro com a lixa de grão 80, tá? De 120 a 80 A gente vai correr uma lixa nele todo aqui, para quê? Para abrir um pouco de porosidade, tá? Só um pouquinho de porosidade Então o Dennis vai correr uma lixinha nele todinha aqui, ó Por fora e por dentro, tá? Nas bordinhas e em tudo que é canto Só para a gente quebrar um pouquinho esse brilho dele E abrir um pouco de porosidade E acompanha aí que esse passo a passo vai ficar o que, mozão? Coisa linda! Vamos lá, lixei já, tá? Vazo bem sequinho O que eu vou estar utilizando? Osh Prime, tá? E você compra aí Da marca preferida de vocês aí, ó No caso, esse osh Prime aqui é 2 para 1, tá? Então eu vou entrar com 100 de um e 50 do outro, tá? Se eu precisar de mais, eu faço mais um pouquinho Até mesmo porque Eu não sei, nunca trabalhei com esse produto Não sei a cobertura dele como é que seria Então, ó Isso aqui é um endurecedor, tá? Pronto 2 para 1 Agora o que eu vou fazer? Eu vou mexer bem E na sequência eu vou ensinar para vocês como é que se aplica Vamos lá, galera Agora é hora da aplicação O certo é um rolinho de lã, tá? Mas como eu estou sem A gente vai utilizar esse de espuma aqui Mas para você fazer, eu utilizo um rolinho de lã Ó, tá vendo? O que ele vai ocorrer aqui? Ele vai criar uma base de ancoragem, tá? Ele é um Prime Onde a gente está aplicando ele Para quê? Para a gente poder aderir a tinta aqui E como ele garra em superfícies lisas E ele fica num acabamento bem fino Para a gente vai ser bem top A gente aplicar ele Então vou aplicar um ademão Vou ver aqui se a primeira ademão já é suficiente Se não for, dou mais uma Mas acredito que um ademão só já vai ficar top Evita os escorrimentos, tá? Para isso não mostrar na pintura Viu que escorreu? Repassa o rolinho de novo Dênis, se eu quiser fazer com pincel Tenta fazer com pincel Mas com rolinho eu acho que adianta mais o trabalho Então vou aplicar esse Osh Prime aqui em todo o vaso Vou esperar ele secar E vamos ver o que nós vamos fazer aqui Ó Prime já secou, tá? O Osh Prime secou O que eu vou utilizar? Splay, tá? Eu estou utilizando um spray aqui automotivo Cor preto fosco Vocês utilizam a cor que você quiser Deixa sempre uma distância de 15 a 20 centímetros Se a gente colar e tentar apertar de uma vez Você acaba trazendo escorrimento para o vaso Ó A distância que eu estou aqui O vento ainda está me atrapalhando um pouquinho Mas olha o acabamento que a gente já consegue Na primeira ademão Com essa lata eu consigo pintar o vaso todo, tá galera? Tranquilamente, ó E depois a gente vai proteger com a outra coisa aqui Para estar mostrando para vocês Então vou dar duas ademão nele aqui E na hora da proteção eu mostro mais um pouco para vocês Vamos lá Esperei de duas a três horas secar bem, tá? Se você quiser você passa até no outro dia E o que eu vou fazer agora? Vou entrar com... Se você quiser já está fosco, tá? Aí você aplica um verniz fosco Olha aí como é que ficou lindo o fosco, né, mozão? Aí me diz aí qual dos dois vocês gostaram mais da tonalidade Fosco ou brilhante? Sendo que agora eu vou aplicar um verniz com brilho Até para vocês poderem estar vendo Mas se vocês quiserem a cor fosca Vocês aplicam o verniz fosco, tá bom, ó? Então, ó, com verniz de uso geral, tá? Ó A gente está aplicando ele, ó Só para trazer o que? Proteção e brilho, tá? Eu dei uma tinta fosca Que até o verniz em cima da tinta fosca Não cora melhor, tá? E para trazer também para vocês A cor fosca e a cor brilhante Então o que eu vou fazer? Vou dar duas de a mão desse verniz E vou trazer uma linda finalização para vocês Lembrando que é do lixo ao luxo, tá bom, galera? Lembrando que o custo para mim desse vaso é zero, né? Claro que a gente vai fazer uma decoração Mas há pessoas que trocam esse tipo de vaso Bota fora de casa Um vaso bom E você pode estar pegando, recuperando, fazendo uma pintura E deixando top de linha Ou até mesmo o teu vaso que é branco, antigo Você renova na cor que você quiser E você vai deixar aquele vaso com aspecto de novo e bem caro Finalização do trabalho, galera Olha o espetáculo que ficou Do lixo ao luxo Olha isso aqui, ó Não sei se está dando para ver que já está um pouco de noite, tá? Terminamos agora Olha aí Mas olha todo o espelhamento, tá? Que pegou Aí tu vai falar Claro, Denis, o verniz está molhado Nada disso Olha a minha mão aqui, ó Olha o reflexo da minha mão, ó Tá vendo? Ficou bem liso Bem top de linha E o verniz deu toda uma proteção Filma aqui um pouco por dentro Mas é para eles verem também dentro Como é que ficou Todo ele está com verniz Todo ele está pintado E claro que isso aqui não é uma tinta Vamos dizer, apropriada Se você tiver a possibilidade de ter uma pistola E pintar com uma pistola Com uma tinta em poliuretano Um verniz em poliuretano Claro que você vai ter uma resistência mecânica maior Mas pelo custo-benefício que ficou Gastei meia lata de spray E meia lata de verniz Para fazer todo esse vaso, né? Para mim ficou um custo bem baratinho Então até se a mozão for passar vassourinho E der uma arranhadinha Eu venho aqui e corrijo com preto Sem nenhum tipo de problema Mas olha aí mozão Mostrando com requinte detalhe Daquele vaso que nós pegamos no lixão Primeira dica foi a limpeza E deixar ele branquinho Agora ter pintado de preto Ficou um luxo, tá? Então desde já agradeço Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscrevam Isso é uma forma de você estar me ajudando E aquele vaso Que estava lá no lixão E tu fez eu descer de carro e pegar Demos uma limpeza Pintamos de preto E ficou o que mozão? Coisa linda Valeu galera